Agora o candidato Roberto Vilodri tem um minuto para a réplica. Bom, como eu estava falando, nós do PMN temos sim um projeto de lei, protocolado no nosso plano de governo, onde com certeza haverá recursos quando você que está em casa acreditar realmente no que a gente está querendo propor para o Estado do Rio Grande do Sul, de cada escola pública, e nós vamos conseguir realmente pôr um posto de saúde para cuidar do seu filho e você que realmente tem necessidade de um dentista e de um médico ali que cuide realmente do dia a dia do seu filho e você não precise posar num posto de saúde, enfim, que realmente tenha uma estrutura mínima que é o que o Estado tem que te dar. A pessoa que hoje precisa, ela tem que ter essa estrutura. É isso que o PMN pensa a respeito da saúde. O candidato Abigail Pereira tem 30 segundos para a réplica. Saúde é uma questão extremamente importante na vida de cada um de nós. Nós precisamos continuar apostando os 12%, que aliás é constitucional e só o nosso governo deu conta de chegar aos 12%. Nós vamos perseguir saúde é um bem que se quer. Nós vamos continuar apostando na prevenção, ampliando o nosso trabalho em relação à saúde preventiva e também curativa. Já ampliamos o número de leitos oferecido em mais de mil leitos. O candidato, agora a candidata Abigail Pereira, pergunta ao candidato Nubem Medeiros pelas regras do debate. Candidato, um minuto para o tema. Um minuto para a sua pergunta. Pois não. Nubem, eu queria até perguntar sobre a questão que hoje está sendo tão propagada nos debates nacionais sobre a autonomia do Banco Central. A nossa candidata Dilma, inclusive, essa semana mostrou para a nossa população que esse debate não está distante das nossas mesas. Eu pergunto a você sobre a sua opinião da autonomia do Banco Central. O candidato Nubem Medeiros tem um minuto e meio para a sua resposta. Na verdade, evidentemente que a dona Dilma, para poder combater a ideia da dona Marina Silva, levanta esse problema, como se isso fosse um problema muito importante. Se nós formos pensar bem, os bancos doaram o dobro das doações feitas para a Marina, doaram o dobro para a dona Dilma. Isto aí é conversa fiada. Eu não vou nesta candidata. Eu não vou nesta conversa absolutamente nenhuma. Porque isso aí é uma falsa discussão. Isso não é uma discussão de fundos. Evidentemente que, se houver liberação total do Banco Central em relação ao governo, vai ser muito mais fácil que os bancos particulares que estão, sabemos nós que não somos bobos, e todo o Rio Grande do Sul sabe, que esses bancos estão dando dinheiro, milhões e milhões de reais para a dona Marina. Mas também estão dando para a sua candidata, presidente. De forma que farinha, como disse em Livramento, na minha terra, esses capitalistas, farinha do mesmo saco, candidata. Candidata Abigail Pereira tem um minuto para a réplica. Financiamento privado de campanha, nós temos acordo. Eu sou contra o financiamento privado. Hoje é assim. Por isso eu luto pela reforma política. Mas, Nubem, o que está em jogo, e não é uma questão pequena, é central esta questão de estar defendendo a autonomia do Banco Central. Isso significa, sim, não apostar na questão produtiva, num capital produtivo, apostar no desenvolvimento. É o processo de desindustrialização que nós já vimos nesse filme. Dar autonomia ao Banco Central é dar, sim, para os bancos ditarem a nossa economia, a macroeconomia. É dizer se vai ter comida na nossa mesa. É dizer se vai ter emprego. É achatar salário. Isso significa a autonomia do Banco Central. Nós reafirmamos esta opinião contrária ao que está sendo dito, porque isso é central e isso diz respeito a cada um de nós. Dar autonomia ao Banco Central... Tempo esgotado, candidata. Agora o candidato Nubem Medeiros tem... Candidata, por gentileza. Candidato Nubem Medeiros tem 30 segundos para a réplica. Evidentemente que o Partido Comunista Brasileiro também é contra a autonomia do Banco Central. Evidentemente, isso aí não preciso nem dizer. Mas, candidata, não há almoço grátis. Assim como os bancos estão financiando a candidata Marina, as grandes empreiteiras, aquelas que estão precisamente no roubo aí da Petrobras, estão financiando a sua candidata. 20% desse... Tempo esgotado o candidato... Candidato, por gentileza. O candidato Nubem Medeiros pergunta agora para o candidato José Paulo Cairoli, que abriu esta rodada. Um minuto para a pergunta. Carioli, de novo, é um prazer, Carioli, é um prazer, Carioli. No final, a gente vai ficando já amigos, não é, Carioli? Apesar de termos visões totalmente diferentes da sociedade, Carioli é um homem ligado ao campo, não é? É um líder, inclusive, nesse setor, enquanto que nós, outros, somos mais ligados ao trabalho. Ele ligado ao capital, nós, comunistas, ligados ao trabalho. Não é por causa disso que nós nos desrespeitamos, pelo contrário, eu o respeito bastante. Esse tipo de discussão que estamos fazendo é muito bom ver um candidato no PSC dizendo que não concorda com um homem homofóbico, aquele lá de cima, que fez aquela porção de coisa horrível que o povo brasileiro bem sabe. Mas eu gostaria ainda de falar, continuar falando, Carioli, sobre esta barafunda que os partidos da burguesia fazem. Que negócio é esse de meu partido... Tem desgotado o candidato José Paulo Cairoli e tem um minuto e meio para a resposta. Tenho dúvida, Nubi, que nós temos posições ideológicas diferentes, mas nem por isso não temos diálogo. Mas sempre nós temos, pelo menos, uma coisa em comum nós todos, o bem do nosso Estado, o bem da sociedade, os métodos que talvez a gente esteja debatendo. Mas ninguém aqui de nós é contra a ética, contra a transparência, mas é essa, efetivamente, que deve ser feita. Quando o senhor fala que eu tenho vinculação no campo, dá a sensação que o campo não trabalha. O campo é gerador de renda, gerador de riqueza. Esse campo que salvou o Plano Real, esse campo que salvou o Fernando Henrique, que salvou o presidente Lula e que tem salvado a presidente Dilma. Então, este setor é extremamente importante. E que salvou o Rio Grande do Sul? Em 2012, o Rio Grande do Sul teve uma queda de 1,4% no setor primário, que afetou o PIB do Rio Grande do Sul. E este mesmo setor cresceu 5,8%, que gerou esse PIBão que o governador fala. Então, é fundamental, é muito importante esse setor. Com relação ao partido É o Rio Grande, é para dar dimensão que nós não podemos ficar discutindo ideologia, e sim olhar para frente, e não olhar para trás, olhando os culpados e achando que ser do Grêmio ou ser do Inter é ruim, ou ser da direita ou ser da esquerda. Tempo esgotado o candidato Nubei Medeiros, tem um minuto para a réplica. Este campo não tem partido. Quando fala o candidato neste campo, está se referindo aos grandes plantadores, ao agronegócio. Eles também estão juntos lá em Brasília. Todos esses partidos que estão aqui, os grandes que têm representação no Brasília, têm a sua chamada ruralista, a sua chamada bancada ruralista, que se junta com o PCdoB, da candidata vice-governadora, aqui do Rio Grande do Sul, não é? E que fizeram todas essas leis que nós sabemos que prejudica muito toda a sociedade brasileira. Eles estão juntos. e isso é próprio, isso é próprio dos partidos do capital. Isso é próprio, significa dizer, meu partido do Rio Grande, para se diferenciarem, não, para se igualarem a todos os outros. O que é que nós queremos? Diziam as reis. Sim, sim. Nós não queremos partidos e eles querem... Tempo esgotado, o candidato José Paulo Cairoli tem 30 segundos para a tréplica. Para quem me conhece, sabe que eu defendo o micro e o pequeno, na verdade. Eu sou um líder empresarial da Federação, da Associação Comercial de Porto Alegre e da Confederação. Nós temos 87% dos nossos associados são micros e pequenos. E a lei do Simples Nacional, que é tão divulgada, ela foi fruto do trabalho nosso na Confederação. Então, nós olhamos para o pequeno com resposta que é feito e da forma que está sendo feita. Tempo esgotado, candidato. E assim encerramos o terceiro bloco do debate. Voltamos na sequência com a última parte do programa, as considerações finais.